Salve, salve, meus lindos! Beleza? Aqui tá falando o Fizeira, rapaziada. É o seguinte, mano. Faz o quadro começando aqui, rapaziadinha. Contando o jogo de infância da rapaziada. O jogo de hoje vai ser Alley Cat Fight, mano. Um jogo de 1983, lançado pra Paris 780, Master System e NES. Beleza, rapaziada? Aqui é o famoso Nintendo, mano. Publicado pela Nanko, a mesma empresa que fez o Tekken e Soul Calibur. Então, mano, esse jogo é um jogo de gatos que se enfrentam. É um jogo meio, né? 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 É um jogo de gatos se enfrentando na calçada, beleza, rapaziada? Peguei toda a referência da rapaziada. Falou que tinha um prédio, né? Era um prédio onde tinha dois gatos brigando, tá, rapaziada? Dois gatos brigando lá e tinha um cachorro passando e tinha retracando o vaso lá de cima. Mas, enfim, rapaziada, eu feiçou o Calibur e fez alguns jogos do Dragon Ball, beleza? E eu vou tá conferindo, fazendo a gameplay dele agora com vocês, beleza, rapaziadinha? Esse jogo, mano, deu trabalho pra eu poder abaixar ele. Eu tive que pesquisar a fundo pra poder buscar ele até eu consiga jogar aqui no PC. Porque como esse tá de um jogo muito antigo, então ele é difícil de ser achado pra jogar. Eu abaixei o emulador de NES, tentei procurar lá no site pra eu poder conseguir abaixar ele, né? Pra eu emular no emulador. Não consegui achar ele. Eu consegui achar em um site e consegui baixar ele direto, que eu acho que foi um fã que fez. E finalmente consegui achar ele, tá, rapaziada? Finalmente consegui achar ele. E decidi trazer a gameplay pra vocês comentada e eu olhando esse game. Falar pra vocês, eu nunca joguei esse game aqui, rapaziada. Eu não cheguei a jogar nenhum deles, tá? Nenhum dos consoles que eu falei pra vocês aqui agora. Eu não cheguei a jogar nenhum desses consoles. E eu quero conferir a gameplay com vocês hoje. Eu tô muito ansioso pra saber esse jogo também e descobrir com vocês. Às vezes não é só o seguidor, que inclusive esqueci de citar ele. Nosso querido Luan, lá do Cerber, que sempre acompanha as lives. Inclusive, se você não me segue na Twitch, me segue lá na Twitch, que eu vou tá lá fazendo live, jogando algum jogo. Ou seja, o FPS, jogando algum jogo ou jogando algum jogo antigo. Beleza, rapaziadinha? Então me segue na Twitch. Eu vou deixar o link na descrição aí pra vocês, fechou, meninos? E vamos tá trazendo aqui, mano. E sim, bora, rapaziada. Sem muita enrolação, deixa o likezão, compartilha e bora pra gameplay. Fechou, meninos? Bora. E aqui estamos, rapaziada. Rapaziada, é o seguinte, mano. Infelizmente, eu não consegui deixar o jogo em fullscreen, mano. O jogo só fica em 1024 por mil e pouco, eu acho. Então ele não fica, tá, rapaziada? Não fica assim, mano. Eu até esqueci a resolução do game, mano. E na Spotify é o seguinte, mano. Nós podemos deixar do jeito antigo, né, velho? Calmou, calmou, calmou. Nós podemos deixar do jeito antigo, né, velho? Calmou? Ó, jeito antigo. Né? Preto e branco. Nós podemos ir variando aqui, tá, rapaziada? Nós podemos escolher, velho. Ó, o jeito que nós quiser. Beleza? Acho que provavelmente isso aqui é a versão antiga dele, né? Não, essa aqui é só a versão laranja. Essa deve ser da versão antiga. Color mood. Não. Eu acho que é isso aqui, eu acho. Achei, moleque. Achei. Achei que eu queria. E nós podemos deixar o jeito antigo, né, mano? O jeito do Alley Cat Fight antigo, né, velho? E vamos jogar assim, mano. Assim, velho. Vamos jogar assim mesmo. Rapaziada, como eu não tenho um amigo aqui pra jogar comigo, mano, eu vou estar jogando sozinho. Provavelmente vai estar contra a máquina ou vou estar sozinho, eu acho. Beleza? Então bora aqui no arcade. Um player. E simbora, mano. Jogão antigão, né? Não tem muito o que fazer, né? Não sei o que eu tenho que fazer aqui, porque eu nunca joguei esse jogo, mano. Simbora, velho. E... Calmou? Nossa, já fui de vala aqui já, mano. Meu amigo, velho. Simbora, rapaziada. Let's go, mano. Bora fazer a playzinha aqui, braba, mano. Let's go. Let's go. Agora eu tenho que pegar os ratos aqui, né? Ah, tá, velho. Aqui, como provavelmente não tem um elemento que o seguidor falou, né? Que ia ter dois gatos brigando, provavelmente não vai ter aqui por causa que... Como eu tô jogando sozinho, não vai ter mais nenhum gato, né, velho. Então vai ser só eu mesmo, mano. Acho que o objetivo aqui... Eita, caralho. Quase o cachorro me pega, mano. Aí o objetivo aqui é nós pegar os ratos, né, mano? Subir aqui em cima. Até agora não teve elemento ainda de... De jogar o... Nossa, mano. O cachorro me traçou ali, velho. Tá, mano. Vamos testar o modo versus, vai. Dois player. É, mano. Provavelmente não vai conseguir jogar, velho. Tá, velho. Aí, ó. Tem dois gatos. Aí, ó. Nós podemos controlar dois gatos. Ah, tá. Eu tô controlando no teclado. Eu não consegui vincular o meu controle, chat. Então eu sou péssimo jogando o jogo no teclado de modo história, mano. Eu sou péssimo, mano. Não é a mesma coisa. Ah, eu tinha dois gatos, né, mano? Mas já começou a bater. Eita, porra. O gato tacou logo um lixo na minha cara, mano. Tá, beleza. É, pelo menos é que eu sou péssimo, né? Eu sou péssimo. Bora pegar aqui os ratos. Beleza. Caralho, mano. O rato me derrubou lá de cima, mano. What the fuck, mano? Beleza, rapaziadinha. É, mano. É difícil controlar dois, velho. Mano, é muito difícil controlar dois, velho. Mano, como é difícil ser a vida de um gato, velho. Meu Deus, mano. Tá na vida de um gato é foda, mano. Ainda bem que o gato tem sete vidas, né, mano? Até ele de vala faz tempo, velho. Calmou, calmou, calmou. Não! Quase me mata. Tá. Mano, a mecânica desse jogo é muito boa, mano. Divertida, mano. Falar que eu me divertia pra caramba quando era pequeno, mano. Com jogos assim, mano. Eu cheguei a jogar outros, rapaziada. Outros jogos assim, nesse mesmo estilo 2D, né? Mas só que foi no Mega Drive, mano. Eu cheguei a pegar meu... Cheguei a pegar jogos assim no Mega Drive, velho. Isso é um jogo que me divertia demais, mano. Hoje até hoje me diverte. Tô percebendo isso agora, mano. Então faz muito tempo que eu não jogo jogo assim, mano. E o jogo até que é da hora, velho. O jogo é divertido, mano. Não é tão zoado assim não, mano. Eu pensava que era um jogo que ia ser um pouco zoado, velho. Que eu não ia gostar tanto, velho. Eu não sei vocês, mano. Se alguém que já jogou esse jogo, rapaziada, comenta no vídeo, mano. Comenta no vídeo aí, velho. Tá, mano. Calma aí, mano. Vamos morrer aqui, rapaziada. Eu vou colocar de um player, mano. Que eu não tô conseguindo jogar isso aqui, não, mano. Então tá, rapaziada. Voltamos aqui, né, velho. Simbora, mano. Arcade, molde, um player. Simbora, mano. Agora vai, mano. Agora vai, agora vai. Agora eu... Ah, mano. Aí, ó. Tem mais um elemento que nós acabamos de pegar agora. Os pessoal tacando coisa da janela. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que esse jogo é o seu, Luanzão. Tenho certeza, mano. Tenho certeza que eu achei o seu jogo, mano. Mano, o gato não pula, velho. Que isso, mano? O gato não segura, mano. Caramba, o gato falta comer, mano. Esse gato não tá comendo ou não. Mano, olha esse gato, mano. Olha esse rato, velho. Toma. Dê logo uma bocada também, filho. Simbora, velho. Eu pensei que o jogo ia trocar de fase, mano. Toma, também. Boa, passamos mais de cenário. Olha, tem troca de cenário, velho. Como eu falei pra vocês, eu nunca joguei, mano. E eu tava vendo, rapaziada, pesquisando, mano. Oxi. Ah, mano. Olha isso, velho. Eu tava percebendo, rapaziada, que esse jogo aqui, mano, foi... Os fãs, mano, amaram esse jogo, velho. E eu morri, mano. Os fãs amaram esse jogo, mano. Que até fizeram um port pra ele. Agora que eu tô conseguindo jogar, né, velho. Tô conseguindo jogar com esse port, mano. Graças aos fãs, velho. Aos fãs retro, né, velho. Que amaram esse jogo antigamente. Ai, caramba. Quase eu fui de voar lá, mano. Mano, é muito ruim controlar na setinha, velho. Sai, gato. Sai daí do lixo. Meu Deus, mano. Que gato corno, mano. Cai no gato lazarento, mano. Olha isso, mano. Olha. Mano, dói os dedos, velho. Tanto que ele tá na setinha do mouse, velho. Sai. Ah, mano. Bem na hora que eu subi, velho. O cara taca coisa da janela, mano. Tá, pelo menos tem os dois elementos, mano. Achamos os dois elementos que o nosso querido Luanzão lá no server falou, velho. Tem prédio com janelas. E pessoas tacando coisa nos gatos. O único elemento que eu ainda não consegui testar aqui que é o segundo jogador, né? Como eu tô jogando sozinho, infelizmente eu não consigo mostrar. Mas provavelmente deve ser isso, velho. Eu tenho certeza que eu acertei o jogo dele, velho. Simbora, velho. O jogo é bom, mano. O jogo é bom, mano. O jogo é desafiante pra caramba, velho. O jogo é simples e desafiante, mano. Acalmou. Mano, mano. Essas pessoas têm uma mira do caramba, mano. E o jogo é viciante pra caramba, mano. Tá, beleza. Tá, beleza. Mano, o gato não segura, mano. Que gato arrombado, mano. O gato pirocudo burro, mano. O gato não segura nas coisas, mano. Toma. Dá uma bocada no rato. Toma. Porra, mano. Meu Deus. Tá, tá. Mano, olha esse cachorro, mano. O cachorro fica maratonando toda hora, velho. Sai, gato. Daí, gato. Pelo amor de Deus, gato. Tá, beleza. Vamos comer o rato aqui, né? Tem que comer todos os ratos. Meu Deus, mano. Sai. Boa. Conseguimos. Entramos. Ai, minha mão. Minha mão. Mano, não dá, mano. Essas pessoas têm um nível de precisão pra atacar as coisas. Que é brincadeira, velho. Sai. Quase eu vou de bala. Quase eu vou de arrasta. Boa, rapaziada. Mano. Rapaziada, não deixa de comentar, rapaziada. Não deixa de comentar aí no vídeo, mano. Se vocês já jogaram esse jogo. Se vocês já jogaram na infância. Já terão experiência com ele, já. Eu nunca tive experiência com esse jogo. Por conta de eu não ter nunca um Atari, um Master System e tal. Tá, beleza. Tá, mais um ratinho. Eu nunca tenho um Atari, um Master System. E os meus consoles antigos só foi o Mega Drive, o Playstation 1, o Playstation 2 e o 360. Ou já foi pra outra fase, mano. Tá, beleza. Tá, sai fora a vassoura. Boa. Conseguimos subir. Mano, mas dói a mão, velho. Dói a muita mão, mano. Tá, beleza. Tá. Tá, tranquilo. Então, como eu não tive nunca um... Nunca esse console, rapaziada. Não tive essa oportunidade de desfrutar esse jogo, mano. De jogar esse jogo, tá ligado, chat? Por conta das minhas condições financeiras dos meus pais ser muito baixas. Então, eu fui ter um console, tipo... Depois de... Depois de 13 anos, 12 anos, entendeu, chat? Então, eu nunca tive um console... Eu nunca tive aquele consolezão pequenininho, desde pequenininho, né? Eu jogava na casa dos meus primos. Boa, aí. Conseguimos, velho. Eu jogava na casa dos meus primos, velho. Eu jogava na casa dos meus primos no PS2 que eles tinham. No Playstation 1 e tals. Ó, já trocamos de cenário. Beleza. Tá, eu não sei o que tem que fazer aqui, eu acho. É, eu acho, né? Caímos lá de cima, eu acho. Mano, achei da hora essa micro transação de cenário, velho. Nas janelas e tals. Achei muito da hora, velho. Tá, mas deixa eu me apoiar aqui, porque tá foda. Minha morra tá doendo já, mano. Tá, beleza. Tá. Então, chat. Voltando a falar com vocês, mano. Pessoal, né? Eu tô acostumado a fazer live e falar chat, velho. Mas, enfim, pessoal. Como eu não tive nenhum console desses, mano. O Atari, um Master System, um NES, né, mano? Que é, no caso, o Nintendo. E eu não tive essa oportunidade de jogar esse jogão, mano. Esse jogo aqui é divertido, velho. É divertido pra caramba. Como ele é da época, né? Ele tem que ser simples, né, mano? Então, às vezes tem jogo que não é simples, né? Ele é antigo que não é simples, né, mano? É um jogo bem detalhadinho e tals. Mas, viu, aqui é maneiro demais, mano. Diverte, mano. Esses gráficos meio... Meio pixelado e tals. É muito top, velho. Mano, se tiver curtindo a gameplay, chat, já deixa o likezão. Moça, tem profundidade de cenário, mano. Caralho. Se tiver curtindo a gameplay, chat, deixa o likezão. Acho que tem que pegar essa abelhinha, eu acho. Não. Oxi. Tá. Bateu o nosso recorde ali. Beleza, vamos de novo. Tá, beleza. Sobe aqui. Pega mais um ratinho. Eu tô pegando as manhas já, velho. Eu tô pegando as manhas, mano. O jogo não é difícil de aprender, não, velho. O jogo é bem tranquilo, velho. As mecânicas dos jogos antigos eram bem simples. Não tinha muito o que fazer, mano. Então, era bem mais tranquilo de aprender. Mas, pra nós, que era pequeno, era criança, né, mano? Era difícil pra caramba, velho. Era muito difícil, velho. Não, deixa eu pegar o aquário. Ah, velho, que bosta, mano. Deixa eu pegar o aquário, velho, ó. Tá, beleza. Tá. Mano, como que os jogos de antigamente não precisavam fazer muita coisa pra divertir, né, velho? Meu Deus, mano. O rato tem consciência, mano. Ele derruba o gato lá em cima. What the fuck, mano? Tá, beleza. Vai, sobe na lixeira. Tá, beleza. Tranquilo. Nossa, mano. Meu Deus, velho. Se você não segue eu ainda na Twitch, mano, me segue na Twitch, tá, rapaziada? Tô trazendo sempre jogos antigos lá também, beleza, rapaziada? Eu recentemente... Meu Deus, mano. O cara tá com sapato... Parece minha mãe com chinelo, velho. Meu amigo. Visão... Meu Deus, mano. Parece um atirador, velho. Parece sniper americano, velho. Com chinelo. Ah, mano. Eu aprendi no negócio. Então, chat. Recentemente, mano. Nós zeramos lá na live. Foi... Metal Slug. Metal Slug 1 e 2. O Final Fight. E o Cadillac Dinossauro. Que são um dos jogos antigos tops demais, mano. Que marcaram também a minha infância. Esses jogos eu joguei no... Na vendia do seu Zé, né, velho? No... No arcade, velho. Então... Esses jogos me marcou demais, mano. Jogos são muito bons, mano. São muito, muito bons. Tem que fazer aqui, mano. Cara, tem que sobreviver, eu acho. Boa. Vai ter que pegar alguma coisa lá, eu acho. Aí, boa. Tamo pegando as meias já, chat. Tamo pegando as meias, mano. Comenta aí embaixo, rapaziada. Ô, já joguei esse jogo aqui, mano. Esse jogo é maneiro demais. Não só o Luan que jogou, mas eu também, mano. E curti demais esse jogo. E... Joguei bastante quando eu era criança, mano. Obrigado por ter mandado esse jogo aí e tal. Pô, vou ficar muito felizão, tá, rapaziada? E vou estar curtindo e respondendo também, tá, família? Então, deixa o seu comentário aí que eu vou estar respondendo todo mundo, mano. Deixando o likezão, deixando o coraçãozinho aí. E tentando dar o máximo de atenção no comentário pra vocês. Mano, aqui tem que fazer o quê nesse cenário aqui do quarto, mano? Tá, tem que voltar de novo, mano. Voltar de novo pra janela. Olha que gato lazar... Rato lazarento, mano. Boa, velho. Tá, mano. Olha esse gato, velho. Olha esse gato, mano. Meu Deus. Esse gato lazarento, mano. Não. Sai daí, gato. Sai daí, gato. Ai, gato. Ai, gato. Boa. Entramos numa sala de azar, mano. Cheio de cartas de poker. Meu Deus. Tem que pegar o coelho, eu acho. Meu Deus, mano. A vassoura me jogou pra volta, velho. Porra, já tomei já uma vassourada no meio da cabeça, mano. Tá, beleza. Beleza. Tá. Concentrado agora, tá? Concentrado. Mas o jogo aqui é viciante, velho. Esse jogo aqui é viciante demais, mano. Esse jogo é muito viciante, mano. Quanto mais você perde, mais você quer fazer mais pontuação e quer jogar cada vez mais, mano. Agora eu entendo por que o Luanzão jogava isso aqui, mano. O jogo é viciante, velho. Você vai fazendo pontos, vai fazendo mais pontos e quer fazer mais pontos e quer comer mais rato. E quer ser um gato mais extraordinário, quer ser um gato experimental, um gato pico, um gato comedor de ratos profissional. Meu Deus, mano. Mano, é viciante, velho. Calmou, calmou. Desce aqui, pega o rato. Opa. Pega o ratinho. Mano, o ratinho é equilibrista, mano. Ele consegue correr entre uma corda de varal, mano. Equilibrista, mano. Nossa, quase eu fui de varal. Tá. Sai, rato. Ô, rato, lazarento. Sai, rato. Sai, rato. Não, rato. Ok. Toma, toma essa bocada aí. Eu sou um gato excepcional, mano. Só foi eu falar que eu sou um gato excepcional, eu caio, mano. E tomo uma latada no meio da cabeça do vizinho, mano. Do... Do... Porra, velho. Meu Deus. Tá, beleza. Tá. Não! Mano, esse... Esse cara da janela do último andar ali tá me marcando, mano. Não gosto de gato, não, mano. Gato fobia. Eu vou denunciar você, velho. Por gato... Gato fobia, mano. Lazarento, velho. Deixa o gato pirocudo, burro, mano. Pra lá, velho. Toma. Deu logo uma bocada no ratão, ó. Toma. O ratão aí, ó. Toma. Toma essa bocada aí. Opa. Ah, mano. Nem entrei de... Voltei de volta na janela, velho. Ô, meu Deus, velho. Tá, velho. Vamos tentar a última vez, chat. A última vez, pessoal. A última vez. Mano, aqui tem que fazer o quê, mano? Acho que não tem nada, eu acho. É, não tem nada pra pegar aqui, velho. Mano, esse aqui vai ficar num nível absurdo, eu acho, mano. Pô, mano, o gato não segura, né? A meira do varal. Eu acho que ele segura só nas roupas, eu acho. Cadê o cachorro, mano? O cachorro não vai vir não, pra atrapalhar? Ah, beleza. Mano, mano, as pessoas é num nível absurdo, velho. Boa, rapaziada. Essa foi a gameplay, tá, rapaziada? Espero que tenham gostado. Deixa o likezão, comenta aí embaixo e compartilha, rapaziada. Deixa eu te compartilhar. Esse foi mais um jogo de infância da rapaziada. Um jogo encontrado de infância da rapaziada. Beleza? Vai no nosso server e deixa só o seu jogo lá. Ô, o jogo de infância que eu jogava era de Play 2, a capa era assim, assim, assado. E eu não lembro qual que é o nome dele. Por favor, traga pra mim que eu quero jogar. Beleza? Que eu vou estar trazendo, procurando e buscando a fundo. Beleza, meu lindo? Tamo junto. Heróis. Falou. Um grande abraço do Fizeira e vejo você no próximo jogo.